O Padroeiro, é luz e derroção, abençoai, meu Deus é o campeão O canto de espera recorre para o coração, salve-se o campeão O Padroeiro, é luz e derroção, abençoai, meu Deus é o campeão O canto de espera recorre para o coração, salve-se o campeão O Padroeiro, é luz e derroção, abençoai, meu Deus é o campeão O Padroeiro, é luz e derroção, abençoai, meu Deus é o campeão Os seus ideais, ele sempre decidirá, e vitórias conquistar E o Padroeiro, é o meu Deus, meu Deus é o campeão Já tô no chão do meu jardim, meu povo te ama, me grita com revolução Salve-se o sacerdote, você se enlouca, e hoje foi o pai, o Deus é o meu 하더라-lo, querida, meu amor e minha vida Ter okere querer, ação do teu viver o povo é a terra Que foi a batida, que de montanhas, é de paz e profissão O céu a mais obriga inspiração, o povo mais ruim, nem se não Em seu banho, alto grosso, só se bateu Vambora, a doente, o povo, que luz de Deus, só me abençoe Em seu banho, o povo de fé, eu vou em sua vaca Vambora, a doente, o povo, que luz de Deus, só se bateu Vambora, a doente, o povo, que luz de Deus, só se bateu Só me solta, sai Liberdade no coração O dragão de rolando e aldi A cidade em Alfaça Dá-se o morro do Tuyuki Liberdade no coração O dragão de joia A cidade em Alfaça Dá-se o morro do Tuyuki Voar nas águas, vem! As águas da Guanabara Ainda a razão de aras Passe o herói libertador O mar, o mar, solta de prata Esconde ela chuva de pata Desde o termo do Tuyuki É o navio de guerra sem paz As costas marcadas por tantas palés O vento sobrou a alegria Castilho e doutora, doutora do Tuyuki A casa grande não sustenta o tempo a mais O mar, o mar, o mar, o mar, o mar, o mar, o mar Oady Mas o bezá O brilho do Tuyuki Mais um palácio do planeta verde, preferindo a canção O mundo dos judeus, a noite de casal, o mundo está de bem, mas o natal de cal Para os judeus e os pescadores, e eu manjar com suas fêmeas E o casal da noite está, sobe, eu vou virar Diego E o casal da minha bebida, liberdade não passa, portagode João e Alad, a cidade em Lugasão E a subombo do to noite, liberdade não passa, portagode João e Alad, a cidade em Lugasão Só três águas, as águas já jogam agora, ainda mais um dia Mas se eu lembro que depois morreu, o mar com as ondas de mar Não escondiam os corretos, o que? 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 Música Eu lembro, a história foi vendida, e toda a gente foi movida, eu volto em saudação Eu lembro, a história foi vendida, mas o palácio nunca quente, eu venho até em sangue tem, o luto dos cintéis, a dor de antigas aulas, o louco que eu te ver, a sua rapaz vai, o meu ará Os humildes pescadores, e eu achar com suas flores, e o gás da luta dos cintéis Salve, o alfimante negro, quem achou sua reino, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro Amor, even, contra grande de João e alvim, a cidade em palaça, desce o morro do Rio Avim, com a liberdade no coração, contra grande de João e alvim Qual cidade em palaça, desce o morro do Rio